Natal com a família, é na casa, tem na casa, casa grande. Contra filé a vácuo forte boi, trinta e seis e noventa. Linguiça de pernil saborata, quinze e noventa e nove. Costela grossa bovina, friboi, vinte e um e noventa e oito. Batata congelada, mais batata, dois quilos, vinte e quatro e noventa e nove. Leite pira, canjuba, um litro, três e setenta e nove. Café em pó, cafuso, duzentos e cinquenta gramas, cinco e cinquenta e nove. Massa espaguete, sêmula e ara, um quilo, cinco e noventa e nove. Vem pro Casa Grande.